Fala aí pessoal, estou trazendo mais um vídeo para o canal do jogo Saiyajin E pessoal, eu não estou tão bom, na verdade eu estou mais ou menos no jogo, eu estou mais ou menos Aí pessoal, eu comprei o Super Saiyajin aqui, eu comprei o Goku Super Saiyajin Pera, eu comprei o Goku Super Saiyajin e... É bom, é bom, o Goku Super Saiyajin, eu vou usar ele aqui, tá pessoal? Vocês podem ver aí Caraca, eu tinha... Eu já comprei o Super Saiyajin mesmo pessoal Caraca, eu tinha o Super Saiyajin 2 também Bem mole, bem mole Tá, vou conectar os Estados Unidos Vai ter que conectar hein, vai ter que conectar, obrigado Carrega Boa, jogou, carrega Obrigado, obrigado Pessoal Pessoal, quem aí quiser uma série Tipo, as pessoas aí que estão me assistindo Se vocês quiserem uma série de Sonic L Shed é só falar, tá? Quer dizer, eu vou fazer uma série de Sonic L Shed Sério, eu vou fazer Eu tenho ele pra Xbox 360 Deuses Book de todos os tipos Números de jogadores Só um Só um Só um jogador Se ela já não existe Qual é? Tá, eu vou procurar aqui Caraca Sala Sala não existe, me poupa Olha Todos os tipos Beleza Não consigo Entrar em nenhum Sabe, eu vou ver Entrando isso aqui Treino Caraca Caraca Eu vou me desconectar Eu vou me desconectar disso aqui Pelo amor de Deus Sério Hum Não tem Nenhuma sala que eu consiga entrar Pelo menos o Brasil Aqui tem Limit Break Caraca Tem Nossa, tem muita gente Caraca Eu começo Eu já começo morrendo Eu já começo Calma Calma, meu filho Calma Caraca A impressão A mesma arena aqui É do Do Dragon Ball Super Vou com o talento Pera aí, pessoal Vou virar o Super Saiyan aqui Aí Que isso? O cara não deixa eu brincar não Tá, eu vou sair dessa sala Porque não tá dando não Não tá dando Não tá dando Isso aí Alguma sala que pelo menos esteja no meu nível Pelo menos esteja no meu nível Essa aqui, né? Essa aqui tá bom Filho da Mãe Já saiu todo o meu dia Calma Caraca Eu devia ter melhorado demais Esse Goku aqui O negócio não é tão rápido Vai matar os outros, vai? Se renascer ali do lado do Goku Vai ser sorte Porque o bicho tá morrendo Nossa Matei Meu Deus do céu Pessoal, eu sei o quanto vocês adoram ver eu morrer nessa merda Meu Deus Pera aqui Ou o Deus do Deus Caraca Sai Eu tive que transformar aqui Fica sozinho Vai Vai Ai Maudich Cara, é sério Eu já peguei tanto Ah não, sai Ô, Kali Pelo amor de Deus, sai Essa menina brole aí Eu precisava Eu precisava do diamante O que tu pegou, animal? Eu começo de novo essa merda morrendo Caraca, os caras me prendem Pra eu morrer Tipo, você não pode morrer sozinho Caraca Pessoal Tipo, ao invés dos caras Pensarem assim, tipo Ô, gente, bora nos juntar aqui Pra derrotar essa menina brole Não, os caras querem me matar, só isso Os caras querem me matar nesse jogo Era meu desgraça Nossa, pelo menos a força do meu Gostou que pode ser um monte Morreu Essa menina aí, sai Eu te odeio, Kali Pessoal, Kali é aquela ali Tava do meu lado Essa garota aí que tava do meu lado Não Cara, que se dane de anúncio Eu não quero saber de anúncio Os caras acham que todo mundo gosta de anúncio O cara devia eu pensar assim É, assim, nunca a gente não gosta de anúncio Caraca, meu golfe tá com uma força que, mano O cara Deixa assim, né O cara não deixa Pessoal, o meu zéu do Ocarina of Time chegou Sério, eu tô jogando muito ele e ele é muito bom O jogo é de mundo aberto Pelo que eu estou percebendo Isso é sério O meu Ocarina of Time chegou de 3DS Vai ter gameplay dele no canal Aí, agora eu fico rápido Eu fico rápido, não estou pensadinho Pensadinho Já estão num outro Não é possível Iniciantes É, iniciantes praticamente Iniciantes que são Alguém me mata Essa menina broly aí, por favor Alguém me mata ela Eu não tô com certeza que ela não Mata ela Alguém me mata a garota aí E só fez Os caras não tão percebendo Que todo mundo tá morrendo por causa dela Aí, ó Aí Cara, não olha essa menina aí Não olha Pessoal, eu tô vendo Dragon Ball Super Sério, tá muito bom É uma pena pra quem não gosta de anime, né Pra quem não gosta de anime Eu me recomendo que veja Veja Dragon Ball Super Caraca, de novo essa garota Essa garota não morre Alguém mata essa garota Meu Deus do céu Eu odeio a minha vida Vou matar esse carinha aqui Se bem que esse carinha parece comigo Aê Aê, matei Finalmente Caraca O cara renasce perto de mim Aê, agora eu consigo me mover mais rápido Ô, Piccolo Eu cortei essa garota Essa garota aqui, ó Aqui ninguém gosta Ela só atrapalha a partida Meu Deus Meu Deus Ai Ai, desgrava Toma Aê Toma Toma Toma, toma Ô, Piccolo é meu Piccolo é meu Eu acho que eu matei ele Pessoal Eu acho que eu Eu acho que fui eu Me pôr já no comentário Eu não sei se fui eu Tipo, ele morreu depois que eu morri, né Ó o Broly Caraca, Piccolo Sai 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 Pessoal, eu baixei a open beta do Dragon Ball Z Fights O problema É que como internet aqui de casa não é tão boa Eu não consigo jogar ele Tipo, eu consegui jogar ele Pelo que eu vi, o jogo tá bom Tá funcionando bem Pelo que, tipo O jogo tá funcionando bem, pessoal Tá funcionando bem Pessoal, aberto é até hoje, tá Então, baixem logo Aê, peguei esse diamante Toma, Piccolo Ah, não Vai me empurrar até pra lá Ô filho da mãe Eu ia matar o Piccolo Se não for com o Goku Black Caraca Os caras são muito apelão Apelões Tá apelando o poderzinho Mata ele Toma Ah não, sai Sai Vou te matar Sem o Super Saiyan Caraca, pessoal Eu matei ele Sem o Super Saiyan Cês viram isso? Tô precisando carregar mais Aê Virei Toma Alguém mata essa garota Não aguento mais ela Pessoal, jogar online é muito bom Mas Mas é que Sei lá Alguns jogos online tão bons Por exemplo Naruto Storm 4 Que eu vou jogar O online O online dele Tá, é o online dele Caraca É sério Que tipo Qual é o nível desse Piccolo aí Sério Eu quero saber Eu morro toda hora pra ele E ainda transformado em Super Saiyan Super Saiyan Tá, tipo Tá, eu sei que o Piccolo agora tá mais forte No Dragon Ball Super Porque Ele andou treinando Diferente do Gohan Que ficou só Caraca Saiu O Bicho ruim Bicho ruim Qual é desses caras? Puxa Aí Ah, vai ser A Calha É a Calha Do Dragon Ball Super Caraca Que dia Ô Black É Você é meu Ô Eu matei ele Tá, jogo Não vem não Socorro Eu estou sendo Pancado Nessa partida Toma Caraca Pelo menos a força do meu Goku É que tá forte Que filho da mãe Pessoal Pessoal As pessoas aí que estão vendo Pessoal Vocês viram isso Tipo Ele era O cara O cara que eu tava Tava na minha frente E ele me acertou Eu fiquei tipo Eu não entendi Eu não entendi Filho da mãe Vira isso Pessoal Caraca Muito É muita apelação Esse 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 bralho Tá de hack Esse bralho Tá de hack Eu vou ter Que trocar mais uma Se não Eu desisto Esse jogo Eu desisto Eu desisto Esse jogo Mentira Vamos nos juntar E matar Esse aqui Caraca Os caras Não querem Se juntar Tipo Eu quero Focar Naquele Goku Ah não Goku Black Fica Fadinho Três Sai Meu Deus Meu Deus Minha vida Minha vida É uma desgraça Agora Bom Pessoal Esse foi o vídeo De Sai Arena Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se gostaram Deixa seu like Se inscrevam no canal E deixem nos comentários Se vocês estão ligados Beleza Até mais Foi Tchau